Bom pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Anderson Tem muita gente me perguntando como é que eu fiz para modificar o máximo Esse aqui é o meu, eu adaptei o motor brushless nele E aproveitei o próprio servo da direção dele E tem muita gente me perguntando como é que eu fiz para fazer o servo O servo original dele, sendo que os servos convencionais que vendem modelos Esse aqui no caso não vai dar para ver, esse aqui é o meu FW07 Está aqui o servo dele Porque não encaixa Na verdade o servo, o que eu fiz? Bom, se muita gente não sabe, o servo também é uma espécie de ESC Só que ele tem um potenciômetro Que indica para o circuito do servo Até o máximo que o motor pode acelerar e parar Então aqui, como já está fechado, não vai dar para mostrar para vocês Mas eu fiz o circuitinho usando um PIC PIC é um processador Então eu fiz uma plaquinha Fiz uma plaquinha, uma espécie de ESC O que é ESC? Você controla o motor para os dois lados E programei o PIC Ele pica o modelo O 12F645 Ele possui leituras de... Ele tem quatro entradas para leitura analógica Então, só fiz uma conversão Você também precisa ver a voltagem da sua bateria que você vai usando Aqui no caso é uma bateria de... É uma 3S, né? São três células de quatro prontas Na verdade é 3.7, mas quando você carrega ela fica com 4.20, né? Aqui está o ESC, né? No motor brushless Na verdade ele alimenta o circuito com 6V Então PIC ele admite estar no máximo 5V Então você precisa estar fazendo as conversões, né? Fazendo uma... No caso eu usei um... Um divisor de voltagem para poder adequar a tensão Andando, eu não vou poder mostrar para vocês andando Porque o que eu temia depois de inúmeros testes aconteceu Devido a um motor brushless muito forte A... Segunda... Engrenagem aqui ela... Ela... Comeu... Onde bem... Bem onde encaixa Então eu vou ligar aqui Mas em testes na rua Ahm... Com... Radar eletrônico Chegou a 75 por hora Eu vou acelerar para mostrar para vocês Para que vocês terem uma ideia Para trás Para trás Ela está patinando Bom... Aqui é o controle no GT3C Aqui que eu escolhi o modelo e está piscando aqui Deixa eu apertar o botão aqui E aqui é a direção né Olha... Veja como funcionou bem Analogicamente... Olha... O ângulo que você vira... É o ângulo que ele corresponde Quem faz o seu servo tá Quem faz o seu servo tá Então eu só aproveitei o próprio... A caixa de direção do servo do máximo Que já tem o potensômetro embutido lá dentro Então eu só fui fazer o programa para adaptar né E confesso que o programa foi bem... Complicadinho Mas... Ficou bem... Ficou bem legal Então como o circuitinho tá aqui dentro Tá vendo... Vejam... O cabo vai lá para dentro O circuito tá mais ou menos aqui embaixo do OSC Que tá deixei Bom... Agora eu já mandei o torneiro... Eu tenho mais caixas de... Eu tenho mais... Não sei se dá para ver ali em cima Olha... Mais dois ali Eu tenho mais caixas de engrenagem Então eu já dei para um torneiro mecânico Fazer as engrenagens Creio que semana que vem Elas vão estar prontas E... Bom... Vai ser de alumínio né Porque... Elas não aguentaram a torção Uma torção muito forte E vamos ver que vai dar Tá certo? Tô tá mais o sombra O cê tchau